Música Olá, como vão vocês? Eu sou o Kaon e hoje estamos aqui para mais um vídeo do FusionFallBrasil E hoje falaremos sobre a volta do Clube PenguinRide Sim, ele voltou e eu tô jogando aí de fundo pra mostrar como é que tá a ilha, pra mostrar que tá tudo certinho E eu também vou comentar sobre as coisas que vem acontecendo aqui no Clube PenguinRide Primeiramente o jogo, eu vou aqui pra mostrar pra vocês que o Migrator está aqui na ilha Provavelmente vamos ter uma aventura e provavelmente vamos ter a aventura do Migrator E explorar aí, tudo mais, como tá acontecendo o Clube PenguinRide, como muitos sabem, foi fechado há pouco tempo atrás Eu acho que não faz dois meses, por conta que falaram que os devs brigaram Em sério, eu fico muito triste, não é eles que ficam tristes É a gente que fica triste quando uma coisa dessa acontece Tô mostrando agora a EPF, que depois da Operação Apagão ficou toda destruída, como era de se esperar né Já que explode tudo na final e a gente já gravou um vídeo aqui sobre a Operação Apagão Que vai estar aparecendo no card Não é eles que ficam tristes com uma briga e fecha tudo É a gente que fica triste, realmente é a gente que fica triste É uma opção a menos pra jogar Nós temos até agora o tal do Clube Penguin Online, o Clube Penguin Brasil E últimos o Rewriting, temos o Rewriting Como sem o Rewriting, fica muito estranho você jogar Porque tipo, o Rewriting é como se fosse... O Clube Penguin Online é mais novo, tem uma opção em português, é claro O Clube Penguin Brasil é o mais novo misturado com o antigo E o Clube Penguin Rewriting é o antigo, totalmente antigo Você vê os modelos do povo, o mapa, tudo é antigo Vamos mostrando aqui no Pet Shop, olha, na frente do Pet Shop é o Pet Shop antigo, tudo é antigo E esse que é o diferencial do jogo, você pode jogar tudo que você fazia antes, antigo É principalmente para as pessoas mais nostálgicas, que adoram jogar E sério, uma briga entre os devs, não era eles que perdiam, é a gente que perde Eu fico muito feliz que o jogo voltou, eu ainda não sei o real motivo que o jogo fechou Mas eu espero realmente que eles tenham se reconciliado e estarem trabalhando em festas novas Como por exemplo, já sabemos que já ganha a festa do Migrator Eu espero muito que dê certo, que fique no alto, o nome dos players, aumente os servers E que não ganhe, não é ele gente, é a gente, se vocês pararem para pensar isso Eu estou mostrando aqui a ilha um pouquinho, né Esse vídeo vai ser bem curtinho, bem rapidinho, só para mostrar mesmo Que a ilha está toda certinha, não tem nenhum bug, eu só encontrei um bug até agora Isso aí é em relação ao estádio, em que o estádio estava inacessível Mas rapidamente foi por hoje desse bug, não durou um dia Então é isso aí galera, eu já vou encerrando o vídeo por aqui Valeu, falou e até mais, até o próximo vídeo Só fiz esse vídeo para mostrar mesmo aqui O Mancala por exemplo não está funcionando E o Dojo está funcionando, tudo certinho como sempre E agora é sério, valeu, falou e até mais galera Fuuuui 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 Fui Fui Fui